Pacto Cast menos blá 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 mais conteúdo diretamente da Irsa Fitness Brasil 2023 encerrando com chave de ouro foram três dias muito intensos eu perdi a conta de quantos episódios nós fizemos confesso para vocês todos muito ricos foram profissionais e parceiros e amigos que passaram por aqui a gente bateu papo entregando muito conteúdo de valor eu tenho certeza que vocês você tá maratonando e gostando e tendo insights e aprendendo e nós vamos fechar hoje com Anderson Oliveira cara muito obrigado por ter aceitado o convite seja muito bem-vindo a Pacto Soluções ao nosso Pacto Cast você tá me falando que é o primeiro podcast mesmo se quiser tá fazendo já foi entrevistado e tal mas podcast é o primeiro podcast oficial esse mesmo é o primeiro já procedi diversas entrevistas aí já participei de diversas reuniões diversas mesas redondas mas podcast oficial assim mesmo é o primeiro bacana você vai gostar viu cara pensa um negócio que é gostoso de fazer bacana e o papo vai rolando a gente vai falando depois você faz os cortes pro Instagram é muito legal vamos começar pelo começo que é o melhor lugar para se começar legal conta pra gente sua história é meu nome é Anderson Oliveira Anderson Eduardo Oliveira tenho 46 anos né tenho uma trajetória dentro do mundo fitness vamos dizer assim há basicamente 23 anos eu sou formado né minha graduação é a Universidade de São Paulo no curso de esporte e antes tinha esporte e educação física eu preciso até me atualizar para ver se ainda existe pelo que eu vi parece que o esporte foi descontinuado e eles só continuaram com educação física e enfim aí logo em seguida minha graduação eu tive toda a minha formação né a primeira perna de formação ali na na companhia atlética temos assim na época de ouro do fitness né onde a gente tinha essas grandes academias com excelentes profissionais conectados e eu tive a oportunidade de fazer essa formação ali ali pelos anos de 2010 2012 mais ou menos já comecei a fazer um movimento para a área mais gestão para a área mais gerencial do negócio fitness liderei alguns projetos né alguns é vamos dizer assim algumas situações comerciais e algumas marcas já com o pensamento de trabalhar com a parte de inteligência do negócio em algum momento e agora tô um pouco mais focado nessa área de inteligência mesmo do negócio e entendi que o marketing hoje em dia principalmente o marketing digital é uma fonte é muito poderosa geradora de pessoas de conteúdo e de dinheiro para o negócio tanto tô trabalhando mais tanto na área de gestão como na parte de inteligência para atrair mais mais pessoas para dentro dos negócios fitness hoje em dia casado há bastante tempo dois filhos enfim coisa 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 boa legal tem quanto tempo que você foi para o digital para prestar serviço você vai ser um impostor ou especialista estrategista né eu comecei a navegar mais assim no mercado digital mas ao fundo ali em 2016 2017 comecei a me interessar mais mais vendo o movimento crescente que o digital começou a apresentar esses anos então ali eu comecei a entender que é muito provavelmente boa parte do conteúdo e da geração de movimento no mercado fitness ele estaria no digital aí eu comecei a estudar mais mercado digital propriamente dito outros outros modelos de negócios outras propostas sempre pensando em como fazer uma modelagem desses aprendizados para o negócio fitness sim só eu procuro sempre ver o que tá sendo feito que tá gerando bastante resultado em outros mercados e trago essa modelagem entrou para o nosso modelo de negócio 37 quase que pioneira lente mesmo né é eu assim não ver eu vejo poucos players poucas pessoas interessadas se estudar como é que tá esse movimento digital e quais são os possíveis insights aprendizados que são gerados e que a gente pode aproveitar dentro do nosso mercado entendeu sim isso eu preciso dizer que a gente tá no mercado de oceano mais que azul mercado de oportunidades melhor pro mundo que a saúde bem-estar sem contraindicação né tem muita oportunidade ainda tem muitos passos para todo mundo então é é muito legal para aproveitar sua especialidade que atrai leads né você tem até um e-book muito bacana material que é é o é o workbook imã de clientes fitness eu não queria falar errado por isso que deu uma travada para você completar imã de clientes fitness até eu comprei eu não sei se você consegue ver lá os consegui ver é não pedir porque eu acho que quem apoia tem que ir lá e comprar mesmo tá comprei para estudar é muito bom porque o cara eu analiso todos os profissionais todas estratégias para poder aplicar na Pacto né você tá fazendo bem e eu vejo cara deixa eu dar uma olhada aí adorei o material muito bom parabéns legal obrigado é fala pra gente quais são então é qualquer o caminho para atrair mais leads que tá todo mundo aí louco né pelos famigerados leads é e essa é a principal reclamação que eu recebo quase que diariamente através do meu instagram direct ou eventualmente pelo whatsapp pessoal acaba encontrando presencialmente também quando eu tenho oportunidade de conversar pelos donos e operadores de negócios né a gente precisa vender mais a gente precisa de mais cliente a gente precisa aumento de faturamento de novo essa coisa toda então eu entendo que é a gente teve um mercado que teve uma trajetória quase que orgânica até ali é dois mil e 19 e aconteceu um fenômeno aí que foi a pandemia mudou por completo esse cenário e o que a pandemia proporcionou para o nosso mercado dentro da visão que eu né tive vem acompanhando e que vem se concretizando em realidade ela sofisticou o mercado e sofisticou o mercado então é aquelas antigas promessas aquele antigo ritual de trazer as pessoas para dentro levar as switches perdeu força força ainda tem né a gente vê a questão de oferecer plano preço promoção ainda forte mas a pandemia trouxe um nível de consciência maior para as pessoas sobre os reais e tais benefícios que os exercícios provocam e geram a ponto de fazer com que a pessoa a melhor qualidade de vida fique livre de doenças e finalmente se mantenha a vida então é eu entendi que a pandemia colocou essa linha no meio desse processo todo para os clientes estamos consumidores super informados é melhorou o nível de informação cara se você lembrar na época da pandemia era dia sim dia não a gente tinha matérias nos grandes portais falando que fazer exercício físico atenua os sintomas da covid e de fortalecer e de fortalecer o sistema moral e por aí vai ser morar e por aí vai entendeu então a uma série de informações são trazidas para grande massa de pessoas que depois elas acabaram procurando essas mesmas informações esses mesmos entregáveis nas academias então não é mais em questão de um preço de plano a questão de vivência ou sobrevida de eventualmente essa pessoa tiver algum problema ela estar por feliz mais bem preparado para poder atravessar aquela dificuldade então foi tudo isso que eu enxerguei e aí eu comecei a pensar em como remodelar as ofertas que até então estavam sendo colocadas no mercado legal e através desse remodelamento das ofertas a gente conseguir efetivamente sensibilizar e transmitir uma mensagem que realmente se conectasse para o que as pessoas estavam estando vamos ser sincero quando uma pessoa chega numa academia ela até pergunta a respeito do preço que plano e tal mas ela realmente está buscando isso quando ela se conecta academia não ela está buscando a melhor saúde ela quer outras coisas que não são objeto principal das ofertas do mercado fitness e aí eu comecei a estudar tudo isso comecei a moldar um modelo né os leves assim de passo a passo para poder é pegando em sites de outros mercados fazendo isso ou remodelando tudo isso trazendo para o mercado fitness foi aí que eu Estruturei o workbook Que na realidade é o passo a passo O que você deve fazer Para justamente No final dessa cadeia Você modelar as tuas ofertas Para que elas fiquem realmente De acordo com aquilo que as pessoas Estejam buscando dentro Do modelo de negócio São quantos passos? São seis passos Não é algo muito simples Mas ele começa Justamente com Olhando efetivamente Para dentro do seu negócio E vendo quais são os reais Entregáveis que o seu negócio De exercício físico possui E aí Transmitir essa mensagem Para o público se conectar Entender e se conectar Fazendo a produção Para aquele entregável Então começa com uma revisita Para o negócio Porque vamos pensar É uma aula de ginástica localizada Cara, uma aula de ginástica localizada Legal, tem música Tem peso Tem movimento E tal Mas o que a aula de ginástica Gera Além Da questão estética De gasto calórico De suar Ela gera Aumenta da força muscular Aumenta Mineralização da massa óssea Aumenta Eu vou falar alguns termos técnicos Aqui, tá? Sem problema Aumenta a capacidade De circulação sanguínea Melhora Melhora O controle da pressão arterial Faz a pessoa perder gordura Faz a pessoa perder gordura visceral Ou seja Uma simples aula de ginástica localizada Ela entrega tantos benefícios Que você pode conectar Com uma melhor qualidade de vida Uma melhor saúde Para a pessoa se manter Mais autônoma Mais independente E tem sobrevida Que cara Desculpa Mas Pres Plano Eu acho que fica Né? Segundo Claro, né? Para um segundo Noventa Não é o foco, né? É A primeira E aí É Aí Eu pego Eu pego mais ou menos A minha inspiração É um Marqueteiro famoso Você que é do marketing Sabe? Nosso Sete Godan, né? Sim Que ele fala que Você deve É Encontrar Os seus produtos Produtos Para determinado Hall de clientes Perfeito Em vez de você Montar alguma coisa Esperar Esperar Que eles Apareçam Provenciar Volta alguma coisa Por uma determinada Faixa de clientes Um determinado Lixo de clientes Para você Montar Esse Provio Esse exercício É o que você Começar a entregar Então cara O que você tem De pouco Realmente Entrega E que foca Em um determinado Lixo de mercado Então Envolve bem Toda essa cadeia E essa mensagem E atrai Essas pessoas E aí Nesse exercício Você vai ver Que você tem Muitos produtos Que você tem Háveis Você talvez Nem imaginasse Que pudesse ter Que vai abranger Uma quantidade Muito maior De clientes Que vai facilitar O processo de atração E depois de conversão Muito bom Muito bom Bom Então o gancho Que eu pego Da sua fala Que foi muito emblemático É sobre a oferta É como eu vou Comunicar o que eu vendo Para quem Com qual benefício Como que fazer isso? Não Sobre atrair mais leads Isso Muitas vezes A gente vai falar Sobre atrair mais leads E vai naquela Naquele Beabá Digamos Básico Ah Colocar mais grana Melhor a copy Melhor o criativo Você vai para um lado Um pouco diferente Sim O fato então Tem que ser a oferta Como você está comunicando Para quem Com qual benefício É isso Exatamente É tornar a oferta É tornar a oferta Um pouco mais sofisticada Para que a pessoa Ela entenda Falar Opa Se identifique Exatamente Isso aqui é muito diferente É muito diferente Eu estou vendo ninguém Falar Cara Academia Academia aqui do bairro Academia que eu conheço Está dentro do meu trajeto Que de repente Ela gera um benefício Cara Tinha pensado De repente Prevenção de diabetes Depois A pessoa tem ali Uma certa Perda de sensibilidade Ali de De glifose Que é algo que acontece Principalmente Para as pessoas mais É Abantajadas Com isso né Falar Opa Pera aí Só cuida o médico O médico Chama para o olho Que isso é uma coisa Para precisar O cuidado E tal Pô Se eu for ali na academia Então Eu vou estar Com o link Não Vou resolver esse problema Exatamente Vou resolver esse problema E aí não vai precisar Do meu remédio Eu ia ver se a pessoa Gastar um dinheiro Na farmácia No meu remédio Ela vai investir Cheio de dinheiro A qualidade De vida De nada De nada De nada Isso é frio Show Isso que é o lance O mercado Muito bom Muito bom Qual que é a sua visão Sobre canais de marketing É só o Instagram Que existe Para uma academia Para um negócio local Aliás Instagram É Excelente Canal de marketing Extremamente potente Mas O site Hoje em dia A gente tem WhatsApp Instagram Eles estão mais ou menos ali A mesma Faz parte De meta Meta Mas Você tem Eventos Locais Que você pode fazer Físicos Parcerias Ou seja Você tem que criar Uma rede De canais De distribuição Da tua mensagem De preferência De forma local Se você for uma marca local É o que Normalmente as marcas maiores Acabam fazendo Com um pouco mais de Tranquilidade Porque tem uma verba Um budget Destinado para o marketing Mas Canais O canal no YouTube Funciona muito bem Podcast Hoje em dia Funciona muito bem também Então Tem que ser Na realidade Um monte de canais A tua atenção Mas Assim O que eu vejo Que falta ainda É justamente Essa sensibilização Por parte dos Opratores Iniciar a formar Uma Avocação De recursos Para poder desenvolver Esses canais Entendeu? Bacana Não é só Instagram Show Show Isso é interessante Vamos falar sobre Uma discussão Muito boa Que poderia render Aqui A gente ficar até Sabe-se lá Que horas Que é preço Bivalor Muito se discute Pouco se entende Muito se vê Que O pessoal Realmente ainda não sabe Na prática Como aplicar Isso lá na ponta Fala pra gente Um pouquinho Sobre a sua percepção E como isso impacta No negócio Lá na ponta Então O preço É algo Aquilo que Normalmente você coloca Para um determinado bem Ou seja R$19,90 R$29,90 E valor É aquilo que a pessoa Realmente Leva Então Quando a pessoa Tem uma melhora Vamos dizer Vou falar Outra termotécnica Melhora da frequência Cardíaca De depouso O valor Que ela está levando É a função De estar fazendo Exercício físico Então Eu acho que a questão De você separar bem Os valores Que você entrega Para o cliente E Despreender do preço Eu acho isso Flamentão Não tem ver no leio Porque isso propicia Que você prece Fique melhor A tua entrega Porque Você está Atribuindo Você está gerando Valores Muito mais importantes Para aquela pessoa Ves ela ficar Adrelando A questão Do preço Nessa confusão A estratégia Que o mercado Tem usado No registro Tem sido determinado Ves os grandes players É a questão De uma baixa Barreira de entrada Ou seja R$9,90 R$19,90 R$9,90 R$9,90 Reduz todo o atrito Traz as caras Para dentro Traz as caras Para dentro Boa E aí Por conta Tom Fome De atração Ele acaba No final Desse funil Acaba tendo Uma galera Que acaba Se conectando Realmente Aos valores Que estão sendo Entregues ali Mas que estão Implicizados No negócio Então essa é A conta que eles fazem Né E não funciona Com os operadores Menores O operador menor Ele tem que Desprender O preço dele Ele não consegue Ter um volume Tão grande Para os grandes players Então ele tem que Jogar Os entregáveis Os valores Que entrega Neito Se de forma latente Para ele E o local Que seja adequado Para ele Entendeu Ao modo de que É Por isso que A gente fala Da questão De você Dar a curiosidade Aos seus entregáveis Porque na hora Que a pessoa Tendo ciência Dos reais entregáveis Que a sua Para devia Como é Colop Que entrega Ali Na hora Que você Apresentar O preço O preço Seja Segundo Terceiro Plano Perfeito Perfeito Então É isso Que eu vejo Que a gente Tem que trabalhar Isso é Trabalhado Com as ofertas Entendeu Entendeu A entregáveis Entregáveis Que você Realmente Realiza Você pode Deixar eles Bem detriturados A nível Super Treinando Diretamente O seu vendedor Fazendo Que ele Provoque Falar E expor Esse conhecimento De um cliente Ali Entendeu Ser Então De certa Forma A gente Está num momento Assim Que Precisa ser Feito Uma revisita No interior Do seu negócio Sim Para que a gente Traga Esses reais Valores E que Isso dê Margem Para que você Precifique melhor O seu negócio E ele Lucrativo No final Dessa cadeia Porque É Falou em outros Podcasts Aqui Inovar É básico Essa revisita É a inovação Do seu próprio negócio Repensar O que você está Vendendo Repensar Essa atuação Isso é muito bom Você deve ter percebido Que o barulho Aumentou Mas é isso aí Galera Irsa Final de feira Está rolando um show Bacana Nosso editor Está desesperado Meu Deus Mas vai dar tudo certo Para a gente Encerrar Queria que você Fizesse Um pequeno pitch Do seu trabalho E falasse Suas redes sociais Quem quiser contactar O Anderson Como é que faz Bom O Anderson está No Instagram Meu perfil é Arroba Hand.oliveira H-A-N-D Ponto Oliveira Isso O editor coloca Embaixo aqui Basicamente lá É o meu Contato principal Como você Já deve Percebido Deve ter percebido Vocês vão Perceberem Eu não sou o cara De muitos holofotes Eu sou aquele cara Mais de back office Eu gosto De colocar a mão Na massa Mesmo E fazer as orientações E fazer todo esse trabalho Mas estou vendo Que eu preciso aparecer Um pouquinho mais No mercado Para poder Passar essa mensagem Que eu tenho Eu tenho Eu tenho O Itafé Que vai Nortear Daquilo Tem E ter a sua Relevância No mercado Então basicamente É o Instagram Hoje Eu estou em vias De Estar o meu canal No YouTube Também Poder compartilhar Esses Sites E outras coisas Que a gente Acabou estudando E tendo resultado Então basicamente É isso Tem um curso Que eu vou lançar Em breve Já tem o workbook O Image Clients Que você pode acessar Diretamente Lá no link Da build Do meu Instagram E eu estou Em fase final De gestação De um curso De uma capacitação Um pouco maior Onde a gente Vai estar abordando E trazendo Essa visão Um pouco mais Multidisciplinar Do negócio Onde a gente Vai conectar Ferramentas de gestão Ferramentas de liderança Ferramentas técnicas De abordagem Dentro do mercado E Alguns caminhos Alguns programas Que podem ser Facilmente implementados Dentro do negócio Academia Fazendo uma remodelagem Dentro daquilo Que já é existente Entendeu? Então Tudo isso Para que? Para que no final Da conta Você tenha Uma academia Que seja Um imã de clientes E que no final Dessa cadeia Você tenha Lucro E possa expandir A sua marca Dentro do mercado Porque Eu sou um eterno Inconformado Com esses 3, 4, 5% De penetração Cara A gente falou muito Sobre isso Acho que isso Virou lenda Já né cara Pô Você está Há 20 e poucos anos No segmento Você me falou Eu estou Há quase 15 É mesmo 5% Então Não muda Pois é Então Partindo desse princípio O que está sendo feito Atualmente Tem todos os méritos Mas não está funcionando Por que? Se a gente pegar Nos últimos 10 anos E 5% Metade da operação brasileira Já passou Para a academia E saiu Exatamente Que loucura Ou seja Esse modelo Não está funcionando mais Então Aonde que está O erro Se a gente Continuar falando A gente está falando Ainda de preço Plano Forma E tal Não está funcionando Verdade E aí Essas alterações Que eu tenho feito Né Dos projetos Que eu tenho participado De quebra Assim Tem muita 40% Eventualmente Até 50% A base de clientes Do negócio Fazendo Esses pequenos ajustes Ou seja E Me sugere Que tem alguma coisa Importante Que o mercado Ainda não percebeu E que quem Está percebendo Você conseguiu Virar a chave Você está conseguindo Virar a chave Você está conseguindo Virar a chave Pode mais Tem encontrado Alguma dificuldade Né Porque Ah é uma dessas Paradigmas De loucura Ela é problemática Desde do operador Principal O nosso front Ali Na hora da abordagem Do cliente Mas principalmente Com os operadores Com quem gera Os negócios Que aí você Vai ter dificuldade De entender Que a percepção Do cliente Está completamente Diferente Entendeu Ele está buscando O ininterregável Mais suficionado Legal Esse foi O PactoCast Diretamente Da Airsoft Fitness Brasil 2023 Rende Oliveira Senhoras e senhores Obrigado Pelo tempo Cara Pela entrega Viu Tamo junto Ó Faça questão Vou colocar aqui Nos links Do nosso canal Do YouTube O ebook Ima de clientes Vale muito a pena Dá São 16 passos Né Exatamente Para você Realmente Conseguir virar Essa chave Que a gente Tanto fala No segmento Para a gente Buscar então Esses 95% Espero que vocês Iam gostar Que você Dei maratonar Que você Tenha anotado Bastante coisa Virado várias chaves Porque realmente Foram três dias Muito intensos Vários episódios Muita gente bacana Estou muito feliz Encerrando por aqui Obrigado produção Igor Hudson Laura Rodrigo Pessoal que está lá em Goiânia Equipe gigantesca Todo time Muito boa Essa irsa Foi realmente fantástica Que a gente esteja em 2024 Com muita saúde Deus nos abençoe De estar aqui de volta Fazendo um bom trabalho Forte abraço Obrigado cliente Pacto A gente se envolve Tamo junto Valeu Valeu Tchau Tchau